E aí, como que você está? Como que está o senhor? Como que está a senhorita? Segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Estou aqui com a Revista da Graça, a Revista da Fé Cristã, custa R$ 12,90. Tem o site, né? É do R.R. Soares, no Canadá. Hum, evangélicos. Mudança inevitável. Pesquisas mostram que evangélicos serão maioria em pouquíssimo tempo. É, depois tem outra matéria aqui, ó. Perseguição e terror mudam o perfil missionário. Mas vamos ao vídeo? Podemos ler? Tem aqui, né? Venda de CD. É. Evangelicos. Olha. Vamos ver a matéria de entrada, né? Vamos ver a matéria de entrada do editorial, da redação, né? Matéria que foi escrita por Kleber Nadalucci. Seremos maioria em breve. A estimativa são do Serviço de Evangelização para a América Latina, CEPAL. Se for mantido o atual ritmo de crescimento de 7% ao ano, de 1991 a 2000, os evangélicos poderão ser metade da população brasileira, dentre, no máximo, 17 anos. Já estamos em 2021, né? Será que eles já são metade do Brasil evangélicos? Este dado, somando ao fato de a Fundação Getúlio Vargas ter traçado um perfil inédito do crente brasileiro, levou nossa redação a colocar a reportagem completa sobre o assunto na capa dessa edição do Show da Fé, né? Outro destaque é a primeira campanha realizada pelo missionário R.R. Soares, no Canadá. Mais uma prova de que o Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus está se expandindo e com cada vez mais forças. Também neste exemplar, faremos referência à reunião do missionário nos auditórios Aula Magna na Universidade de Lisboa, em Portugal e mostraremos um ensaio produzido pelo nosso fotógrafo Marcos AC expondo imagens do Show da Fé especial realizado no Sambódromo, em Manaus no dia 26 de maio feriado de Corpus Christi Eu acho que essa revista, né? Do ano 2000 Incluímos nessa edição ainda uma reportagem que demonstra a mudança ocorrida no perfil missionário e evangélico em todo o mundo a partir de acontecimentos como os atentados terroristas de 11 de novembro de 2001 nos Estados Unidos e a guerra do Afegnestão e do Iraque o novo quadro político e social dificultou o envio de missionários norte-americanos a várias regiões do globo É... Mas, por outro lado fez com que países situados abaixo da linha do Equador como o Brasil mandassem mais evangelistas para nações majoritariamente muçulmanas por exemplo E aí? Vamos continuar, Lena Não poderíamos deixar de destacar aqui três matérias que merecem especial atenção de nossos leitores A cobertura da Bienal do Livro no Rio de Janeiro A entrevista com o cientista evangélico Puta que pariu, velho Noé Campos Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência O qual afirma que a ciência e a fé caminham juntos? É uma reportagem sobre a controvérsia acerca do projeto de lei que regulamenta a profissão de teólogo Bom, pessoal Bom, pessoal, vocês viram Tem assuntos interessantíssimos, né? Tá aí a revista Show da Fé E... Nessa revista tem várias matérias, né? Como foi falado na redação Se me der na teia Eu vou estar lendo, né? Tô passando aí Só pra desejar uma boa semana E o Show da Fé Vou intitular esse vídeo, né? De evangélicos Dizem que eles vão ser maioria, né? É E falar o quê, né? Comenta aí embaixo o que você acha Mais burrice Mais irracionalidade Você vê Cientista evangélico Aí eu fico me perguntando, né? Como que esse cientista pratica a ciência dele? Será que esse cientista Ele usa o método científico? Será que ele já pôs à prova, né? A questão da fé Poder da oração Até mesmo As curas, né? Que diz que faz nessa igreja Mas, enfim, né? Boa semana A todos Deixem aí seus comentários E fiquem Bem Longe Das maldades Tchau 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 Tchau